Rolando, quer dizer, o Antônio Oliveira já tá nos perfis do Corinthians, a confirmação da saída do Antônio Oliveira. Agora aquela pergunta, Belo. Sai o Portuga, quem chega pro Corinthians, Marco Belo? Um abraço mais uma vez, Belo. Pois é, Marcio Espínculo, pessoal do Papo de Crack, primeira edição da Transamérica. Aconteceu o que a gente já falava há muito tempo aqui na Transamérica, né? A gente falava, o Antônio Oliveira já está demitido, só falta avisá-lo. Só falta saber quando e como. E aconteceu hoje, um dia após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, a derrota do Corinthians pro Palmeiras por 2 a 0. E também a coletiva desastrosa que o Antônio Oliveira concedeu ontem no Allianz Parque, né? Uma coletiva que pegou muito mal, porque ele estava calmo, deu risada, parecia não ter sentido uma derrota para o maior rival. Depois disso, o Augusto Melo estava no Parque São Jorge, tá? Eu apuro essa notícia desde a manhã, do início da manhã desta terça-feira. O Augusto Melo estava no Parque São Jorge, o Fabinho Soldado estava no CT Joaquim Grava, o Augusto ligou para o Fabinho Soldado, porque o Augusto não tinha mais comunicação com o Antônio há algum tempo, eles não se falavam há algum tempo, eu já trouxe essa notícia aqui também. Então foi através do Fabinho Soldado o comunicado ao Antônio Oliveira e a toda a sua comissão técnica. Antônio Oliveira e toda a sua comunicação foram demitidos do Corinthians nesta terça-feira. Não são mais profissionais do Corinthians, não formam mais a comissão técnica do Corinthians. Como o Danilo foi mandado embora, o profissional que está lá é o técnico do Sub-20, que só tem um jogo pelo Sub-20. Porque ele era o técnico do Sub-17, aí o Danilo foi mandado embora, ele assumiu o Sub-20 na semana passada. Tem 39 anos de idade, se chama Rafael Larúcia. Ele tem 22 jogos ao todo na carreira, 21 pelo Sub-17 e 1 pelo Sub-20. Ele está comandando o treino de hoje, treino que está acontecendo no CT Joaquim Grava. Não se sabe se ele comandará o time do Corinthians quinta-feira contra o Vitória, porque o Augusto Melo está há três semanas tentando contratar treinadores e não está conseguindo. O primeiro da lista sempre foi Fábio Carilli, o segundo, Cuca. O Corinthians não está conseguindo sucesso em tirar o Fábio Carilli da Vila Belmiro. A segunda opção era o Cuca, mas eu ouvi agora, logo depois da demissão do Antônio Oliveira, conversei com uma pessoa que está ali, perto da sala do Augusto Melo, então está sabendo o que está rolando ali, que o nome de Ramon Dias, português de 64 anos de idade, ex-Vasco da Gama, está sendo bastante falado na sala do presidente e na antessala da presidência lá do Parque São Jorge. Não está contratado, não está negociando, quero deixar bem claro, mas o nome dele está sendo bastante comentado diante da dificuldade de contratar o Fábio Carilli, e da resistência ainda da torcida no nome do Cuca. Diante destes dois fatores, aparece o nome do Ramon Dias, neste momento, como possível novo técnico. Mas, por enquanto, é apenas possível novo técnico. Até este momento, o Rafael Larúcia, que é o ex-técnico do Sub-17 do Corinthians, atual técnico do Sub-20, é o único profissional capacitado a dirigir a equipe, Espínculo. Ou seja, vamos pagar mais uma multa, né, Belo? Se o Corinthians toma essa iniciativa de tirar o treinador, mais uma grana que o Corinthians vai ter que meter na mesa aí para se livrar. Dois milhões de reais. É, pelo menos é mais barata que a do Mano, que a do Vitor Pereira, né? Mas, para quem está vendendo almoço para pagar a janta, é um dinheiro. Fala, Renatinha! Não, é uma pergunta que me trouxe curiosidade, né, quando você disse, Belo, tudo bem com você, que o presidente não tem uma boa relação com o Antônio Oliveira. Qual foi o extremo desse relacionamento para chegar ao presidente não conversar com o técnico? O que aconteceu no meio de caminho? Porque, assim, é uma situação tão bizarra, né, chegar nesse ponto. O que rolou? Boa tarde, Renata. É, da parte do técnico, promessas não cumpridas pelo presidente, da parte do presidente, entrevistas com, não diria nem indiretas ao presidente, diretas ao presidente. Como, por exemplo, depois da partida contra o Coiabá, em que ele falou que o que lhe foi prometido não aconteceria. Ele falou claramente, o que me foi prometido não acontecerá. Ou seja, reclamações públicas do Antônio Oliveira nas entrevistas coletivas que não foram bem recebidas pelo presidente. A partir disso, a situação se estremeceu até quebrar de vez e o presidente começou a conversar com o Antônio através do executivo Fabinho Soldado. É o segundo, né, porque o Mano também falou sobre algo que foi prometido e não foi cumprido. E tá claro que, em um determinado momento, o Antônio Oliveira se viu ali numa situação bastante desconfortável, sendo bombardeado e ninguém, ninguém fala nada. Ninguém foi lá ao laudo dele, olha, nós prometemos uma coisa, não estamos cumprindo, ele não é o único responsável, nós temos muita responsabilidade no que tá acontecendo. No Corinthians, falta gestão, né? Que coisa horrível. Nuri, o que você quer abordar aí com o nosso Marco Belo, Antônio Oliveira, saindo, deixando o Corinthians, agora vai ser aquele turbilhão de nomes, né, Nuri Ega? Não sei se o Augusto já tava negociando com algum, se tava já pensando em algum. O Belo tem dito aí, vai cair, vai cair, só não caiu porque o Corinthians não tem um substituto. Fala, Nuri. Então, é isso que eu quero perguntar pro Belo, exatamente. O Belo sempre traz as informações precisas do Corinthians, e o raciocínio que o Belo trouxe pra gente ao longo do tempo era que o Antônio Oliveira só não tinha sido demitido ainda porque o Corinthians não tinha contratado outro treinador. O fato de ele ter sido demitido agora significa que o Corinthians já contratou outro treinador? O Antônio Mello resolveu pisar de vez no acelerador, o Augusto Mello, perdão, ele resolveu chutar o pau da barraca e mandar embora sem ter nada acertado. Porque dentro dessa linha de raciocínio do Augusto Mello, parece que agora o Corinthians já tem acertado com outro treinador, foi de que ele se livrou do português, né? É, Nuri Ega, boa tarde pra você. A informação era essa, que o que segurava o Antônio Oliveira era que o Augusto Mello queria primeiro contratar um novo treinador pra depois mandar o Antônio Oliveira embora. Seria essa a ordem das coisas. Mas depois da derrota de ontem, da coletiva desastrosa, o Augusto Mello começou a sentir que a pressão aumentava demais. Durante essa madrugada, eu recebi muitas mensagens de pessoas que conversam com o Augusto desesperadas, indignadas com a entrevista do Antônio Oliveira. Pô, ele dava risada, ele debochava de todo mundo, ele não é o cara pra estar à frente do Corinthians. Então, o presidente Augusto Mello com certeza recebeu as mesmas mensagens. E ele está tentando contratar um treinador há três semanas e não conseguiu ainda. Por quê? Porque o treinador que ganha 500 mil reais, quando recebe a proposta do Corinthians, pede um milhão e meio. O que recebe um milhão, pede três. O que recebe três, pede seis. Porque os caras pedem alto mesmo pra assumir o Corinthians nesse momento, com toda a pressão, com zona de rebaixamento, com torcida invadindo o CT, com o presidente que não sabe se fica, se sai, problema policial, enfim. Com tudo isso, um treinador de renome, que é o que o Augusto quer nesse momento, ele não quer contratar mais um estreante, um inexperiente. Ele quer contratar um cara de renome. E esses caras de renome, eles pedem muita grana pra aceitarem o convite do Corinthians. Grana essa que o Corinthians muitas vezes não tem. Por exemplo, uma pessoa no sábado me falou, é o Galhardo, Voivoda, Luiz Castro. Esses caras que a torcida pedem, a gente não tem condição nenhuma de contratar. Então o Corinthians está tentando contratar nomes que são experientes, mas ao mesmo tempo nomes viáveis ao orçamento corintiano. Pode até passar um pouquinho do orçamento, chegar a um pouco mais de um milhão e meio, dois milhões de reais, mas não pode chegar a quatro, cinco milhões de reais, senão o Corinthians quebra de vez, né? Já está quebrado, mas mais ainda. Enfim, então eu acredito que o Augusto Melo tenha mudado esse pensamento, tenha mandado o Antônio Oliveira embora antes de contratar um novo técnico, até porque o nome do Ramon Dias me foi passado por essa pessoa que está na antessala da sala do Augusto depois que o Corinthians anunciou a queda do Antônio Oliveira. Então estão sendo falados com certeza muitos nomes lá neste momento.